olá boas sejam bem vindos ao canal arts.jrpintar boas para vocês hoje vamos falar sobre casamento portanto para quem deu o nó e está interessado em ter a foto do seu casamento na tela pintada ao óleo vou mostrar aqui uma tela que eu fiz para um casal que está a viver em londras e é para yoko e kim espero que vocês gostem se alguém estiver interessado em ter a foto do vosso casamento com pintura ao óleo entre em contato comigo se vivem no reino unido a entrega é fria não paga um envio mas façam envios também para estrangeiro para a europa para quem tiver interessado encontrem-me encontrem os meus contactos no canal do youtube em qualquer plataforma social vocês encontrarão-me qualquer das maneiras eu vou mostrar aqui o link do meu site do meu website podem encontrar como eu falei no social media e vou mostrar o quadro que eu fiz portanto eu em primeiro portanto depois do desenho e a pintura estiver toda feita depois da pintura toda feita costumo fazer costumo por alguns efeitos usa alguns brilhantes vou mostrar o quadro e espero que gostem aqui está a yoko e o kim e podem ver que tem brilhantes portanto eu usei alguns brilhantes como vocês podem ver portanto aqui está o quadro que eu fiz portanto o que eu fiz na tela para este casal que sejam muito muito felizes e que tudo acorra pelo melhor para eles portanto hoje falamos sobre celebrações sobre casamento e desejo a vocês todos um bom dia tudo de bom e até a próxima grande abraço e aí